Era um tipo de magro, com um aspecto... não precisa explicar, tinha um ar seco, não seco no sentido de árido, mas seco no sentido de tudo o que saía dali era só o fundamental. Em Frankfurt, no dia 9 de outubro, as primeiras palavras que pronunciei foram para agradecer à Academia Sueca a atribuição do Prémio Nobel de Literatura. Disse naquele dia que não nasci para isto, mas isto foi-me dado. Bem-hajam, portanto. Em Estocolmo, Jorge Sampaio está na plateia, bem como Pilar del Rio. Foi no inverno de 98 que José de Sousa Saramago recebeu o Nobel da Literatura. Faleceu em 2010, mas a obra que produziu mantém viva a lembrança do único português vencedor do Prémio. Viva! Eu sou a Laura Costa. E eu, Francisco Martins. Neste Repórter 360, ouvimos as vozes das gerações que continuam a ler José Saramago. Repórter 360, ouvimos as vozes das gerações que continuam a ler José Saramago. A literatura e os livros já chegaram muito antes de Saramago, mas acho que sem Saramago estaria incompleto. Atarefada, Magda Cruz mexe nos livros que tem em cima da mesa. Tive a sorte de estar numa família que lê, uma família que já tinha uma biblioteca antes de eu começar a construir a minha própria biblioteca. Tenho uma mãe e um pai que me levavam à biblioteca, que me liam histórias. E daí eu acho que veio também a minha facilidade em escrever redações e composições, porque já vinha com a imaginação a borbulhar desses tempos de me lerem histórias e de requisitar livros na biblioteca. Quando fores crescido, has de querer ser feliz. Por enquanto não pensas nisso e é por isso mesmo que o és. Quando pensares, quando quiseres ser feliz, deixarás de sê-lo. Para nunca mais, talvez, para nunca mais. Quanto mais forte for o teu desejo de felicidade, mais infeliz serás. Na vida de Saramago foi uma mudança que o aproxima dos livros. João Marques Lopes, autor da biografia de José Saramago, decidiu dedicar-se a ela numa altura em que ainda ninguém o tinha feito. Caso a família de José Saramago não se tivesse mudado para Lisboa, quando ele tinha apenas dois anos de idade, a vida dele teria sido bastante diferente. Era muito diferente crescer numa pequena aldeia do Rio Batejo, sem acesso a boas bibliotecas, sem acesso a ofertas culturais. E num tempo em que a escola não tem nada a ver com aquilo que a escola se tornou depois do 25 de Abril, que era uma escola de massas. Quando o Saramago estudou, havia uma grande taxa de analfabetismo no país. Nesse sentido, o José Saramago era um pouco favorecido em relação ao conjunto da população do país. O livro que eu li pela primeira vez, que foi o Memorial do Convento, foi em 2016-2017. Portanto, o dei na escola. Da turma de 20 e tal pessoas, quase 30, foi das únicas duas ou três pessoas que leu o livro. Se deixarmos de ler Saramago na escola, muitos alunos não vão contactar pela primeira vez com Saramago tão cedo. Aos 18 anos, João Toro contactou pela primeira vez com José Saramago. Mais tarde, em 2009, recebeu o prémio com o nome do autor. Na altura, não era possível uma pessoa fugir à obra de Saramago, quase, não é? O primeiro livro de Saramago que eu li foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. E foi um livro muito impactante, porque na altura estava na faculdade a estudar filosofia, mas com uma variante de teologia, e então interessava-me muito aquela obra. Embora as minhas crenças desde o Saramago são diferentes. Depois acabei por ler o Andamor de Ricardo Reis, quando tinha 20 ou 21 anos, e foi aí que eu percebi que estava a ler uma coisa, de facto, extraordinária, que não era normal. E eu era um leitor voraz, eu lia de tudo, nunca tinha encontrado nada semelhante sequer. O gosto pela leitura surgiu muito antes dos 81 anos. Aos 10, Francisco Borrego ia para o campo e os trabalhadores com quem se cruzava pediam que lhes lêsse o jornal. Na minha freguesia, que é a Vila de Galvaier, só andei um ano à escola. O meu pai mandou-se para uma ou outra propriedade, para o pé de Baná Vila, e então aí, como ficava à volta de um quilômetro da vila, continuei os estudos até à quarta classe. E depois, já na minha terra, a sociedade tinha tipo de biblioteca, aqueles livros que eram permitidos aí. E a gente levava os livros e depois voltava a entregar e arredava. E depois, quando mudei aqui para Lisboa, aparecia este senhor ali do Circo dos Leitores, comecei a comprar e tem muitas edições, tem umas quatro ou cinco edições. Quando apareceu até por um colega lá do serviço a falar do Sarão Água, e disse, espera, este tipo é de coisa. E depois comecei a comprar. E devo ter 16 ou 17 livros do Saramago, não sei se são todos. Também José Saramago começou por ler jornais. Quando criança, começou já a interessar-se por ler jornais, como o Diário de Notícias, ele próprio fala sobre isso. Até mencionam que quando começou a ler o Diário de Notícias, nem sequer sabia muito o que é que estava a ler, como é óbvio, porque era criança. E depois, com a frequência da escola, e que havia disciplina de literatura portuguesa nesse período, creio que terá sido isso que o estimulou e que o tornou bastante interessado na literatura. Começou por um modo mais autodidata. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse, não há mais que ver, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto. Ver outra vez o que se viu já. Ver na primavera o que se vira no verão. Ver de dia o que se viu de noite. Com o sol onde primeiramente a chuva caía. Ver a seara verde. O fruto maduro. A pedra que mudou de lugar. A sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados. Para os repetir. E para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. Seramago foi serralheiro, desenhador, funcionário da saúde e da previdência social. Foi editor, tradutor e também jornalista. Chegou mesmo a ser diretora de Junto do Diário de Notícias em 1975. Logo a seguir, ao 25 de abril. Quando ele é despedido do Diário de Notícias, é um homem que já está acima dos 50 anos e fica sem emprego. E nessa altura, portanto, não teria direito a subsídio de desemprego sequer. E ele tinha que pagar as despesas. E, portanto, ele fica numa situação em que não sabe exatamente o que é que há de fazer. E, portanto, tome então a decisão de se consagrar apenas à literatura. Para os leitores do Nobel, nem todos os mágicos usam varinha. Alguns usam papel e caneta. Para já, ele é muito, não diria odiado, mas há uma certa resistência em lê-lo. E essa resistência atraiu-me. Por que raio é que não querem ler Seramago? Gostava de saber quem era aquele homem de que tanto falava. Quem era aquele escritor de que tanto falava. E depois, conforme fui conhecendo os livros, a minha expectativa já era um bocado de reencontrar aquela voz. É sempre o desafio. É de, ok, já li estes livros, já me espantaste, faz de novo. É como pedir a um mágico para repetir o truque. E tu sabes que ele te vai iludir, mas tu queres ser iludida. E aquela voz é tão própria dele, é tão só sua, que é como reencontrar um velho amigo que nos vai contar uma história. E nós já sabemos qual é o tom. Já sabemos mais ou menos que ele é mais ou menos rouco, que tem uma voz mais antiga. E por isso, a expectativa desse reencontrar é sempre muito agradável. Foram as mesmas características que cativaram Francisco Borrego. Escreve diferente de quase todos os outros, porque é uma escrita direta. A gente está ali, é uma escrita direta, se tem as promoções, por isso gosto bastante dele. Porque ele tinha uma linguagem muito, quase parecida ao comum, que se fazia e que existe no Alentejo. Para a sua construção como escritor, aquilo que é mais importante é o levantado do chão. Porque é aí que surge o seu estilo de escrita original. E é aí que, portanto, ele se mostra como um escritor diferente dos outros. Aos olhos de João Tordo, o estilo de José Saramago marca a diferença. O Saramago inventou aquilo. Eu acho que o seu grande golpe do gênio foi inventar uma maneira de narrarem, que é um narrador que está ausente e presente, que está a condicionar-nos e que está a contar-nos coisas ao ouvido que não pertencem exatamente à narrativa, mas que têm significado. E, portanto, aquilo é toda uma maneira que eu nunca tinha lido nada assim. A partir da ida dele para Lanzarote, começa a ficar um pouco encolhido. Ele começa a enxutar o estilo. Os parágrafos começam a ser mais curtos. Há quem diga que isso pode ter uma relação com a paisagem de Lanzarote. Portanto, que é uma ilha marcada por vulcões e, portanto, tem uma paisagem muito seca. O Ando a Morte, Ricardo Reis, é um livro, por um lado, tem o realismo mágico dos sul-americanos, naquela história do Fernando Pessoa, que é um fantasma, e o Ricardo Reis é que é a pessoa real, embora o Ricardo Reis fosse um heterónimo, fosse alguém que nunca existiu e, de repente, volta a uma Lisboa mergulhada num regime autoritário. Havia ali uma combinação do realismo mágico com algo que era ultramoderno. Era quase à frente do seu tempo. Nos anos 80, ninguém escrevia assim. E, portanto, de facto, é uma combinação extraordinária, porque mesmo tipos como o Garcia Marques, que tem grandes romances, ele não tem para mim a mesma capacidade narrativa que tem o Saramago, de dar várias camadas de sentido. Há uma camada de sentido que é a história, a narrativa, depois há outra camada de sentido que é a narração, depois há outra camada de sentido ainda que é o próprio autor a falar contigo. Neste registro, escreveu também aquela que veio a ser considerada a sua obra-prima. Dentro dos livros, há aqueles que gostas mais e os que gostas menos, mas que acho, no fim, muito interessante este, que tenho aqui, que é o mural do convento. Digamos que o grande êxito do José Saramago, em termos de público, em termos de vendas, e também em termos de crítica literária, foi com o memorial do convento. Quando ele lançou o memorial do convento, em 1982, a tiragem ainda era pequena, era uma tiragem na volta dos 5 mil exemplares. No entanto, quando ele lança o ano da morte de Ricardo Reis, em 1984, dois anos depois, a tiragem já era na ordem dos 40 mil exemplares, a tiragem inicial. No canto da estante que tem reservado aos livros de Saramago, o memorial do convento é o que mais espaço ocupa. Na Biblioteca Pessoal, Magda Cruz tem vários exemplares colecionáveis da obra. Não é uma coleção muito antiga, mas a primeira edição que eu tenho é uma sexta edição, que é esta, de 1982, que ainda vem dedicada à mulher Isabel dele. E decidi fazer esta coleção porque é o meu livro favorito. Foi o livro que me abriu as portas a Saramago. Tenho 10 ou 12 edições diferentes. Algumas ainda vêm dentro do plástico. Portanto, são mesmo colecionáveis. E são todas diferentes e todas... Não sabia que havia tantas. Eu agora fui viajar, fui a Paris, e a minha prioridade era encontrar o mural do convento em francês. Fui a várias livrarias e não tinham. Em 1992, Souza Lara, membro da Secretaria de Estado da Cultura, votou a candidatura do Evangelho segundo Jesus Cristo ao Prémio Literário Europeu. Saramago escreveu sobre os temas bíblicos e gerou controvérsia. O secretário de Estado portou-se muito mal com ele e o primeiro-ministro, que era o Cavaco Silva, não respeitaram bem o homem e o intelectual que ele era. Um dos motivos para ter ido para Lanzarote foi certamente essa questão da censura que o governo do PSD, do Cavaco Silva, quis fazer ao Evangelho segundo Jesus Cristo. A segunda vez foi com o Caim. Houve alguns debates, houve uma polémica acesa com a Igreja. As polémicas do José Saramago foram basicamente essa, essa polémica de termos um ateu confesso como prêmio Nobel. Mas o Saramago tinha essa vocação também. Ele era um homem que parece-me que sabia lidar com o confronto de ideias e era uma coisa que lhe agradava. Escritores de grande calibre dificilmente têm uma relação fácil com instituições partidárias. É necessário seguir uma determinada ordem, uma determinada hierarquia. E a criação artística não é isso. A criação artística é surpresa, é ruptura, é indisposição contra as regras. Quando há um tema fraturante, Saramago está lá. Quando há um tema que é importante, Saramago está lá. E quando há um tema que é importante para a sociedade, Saramago não deixa de estar lá. E é sempre interessante acompanhar essa construção da sociedade que Saramago não se abdica de fazer. Quero apresentar-lhe as mais calorosas felicitações da Academia Sueca e convidado a receber das mãos de Sua Majestade, o Rei, o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Há questões que ficam sempre por responder. Mas o retrato de Saramago, feito por aqueles que com ele conviveram, ajudou a construir melhor o imaginário em torno do autor. Como homem, geral, era um tipo magro, com um aspecto... Não sei explicar, tinha um ar seco. Não seco no sentido de árido, mas seco no sentido de tudo o que saía dali era só o fundamental. Portanto, eu acho que ele não era um homem de se exceder nem nas palavras, nem nos gestos, nem nas ações. Depois encontrei-o duas ou três vezes a seguir o Barella nos bastidores do CCB quando apresentou o Cain, que o CCB estava a arrebentar pelas costuras de gente e conversámos um bocadinho e eu tive a sensação que ele era um homem muito afável mas também muito... de convicções muito próprias e muito fora. Conheci-o numa feira em Lisboa, numa feira dos livros, mas pouco ou nada conheci-o mas também pouco falei com ele, a não ser cumprimentado e nada mais. E nessas alturas nunca há muitas conversas. Era preciso ter uma conversa individual com ele. 2022 marca o centenário do nascimento do autor e a Fundação José Saramago relembra que a melhor maneira de o comemorar é a lê-lo. Quando partiu, Saramago levou para o outro lado as respostas às perguntas dos que por cá ficaram. Se alguma vez teve uma ideia que tentou escrever e que não funcionou. Um aspecto que costuma ser pouco mencionado e que considero bastante interessante é que o José Saramago tinha a intenção, tinha o plano de escrever uma biografia romanciada do Salazar. O que é que ele encontrou do outro lado? Gostava de saber o que é que ele encontrou. Então, se não há Deus, o que é que está do outro lado? Acho que isso era uma pergunta engraçada. Quando chegamos a velhos e percebemos que nos está a acabar o tempo está-nos para imaginar que temos na mão o remédio de todos os malos do mundo e desesperamos por não nos prestarem atenção. Não se podia ver como tinham mudado e iam mudando as caras quando o mais importante era precisamente isso o que o tempo faz mudar e não um nome que nunca varia. A conservatória só interessa saber quando nascemos quando morremos e pouco mais. É indiferente se no meio de tudo isso fomos felizes ou infelizes. assim como a morte definitiva é o fruto último da vontade de esquecimento assim a vontade de lembrança poderá perpetuar-nos a vida o que está para além da morte nunca ninguém viu nem verá de tantos que para lá foram nunca nenhum voltou cá. Esta reportagem foi produzida por mim Laura Costa e por mim Francisco Martins Os certos da obra de Saramago são interpretados por Pedro Emaús A coordenação é de Inês Malhado o design é de Carlota Real e Cláudio Martina e a sonoplastia do genérico de Luís Batista as recebiam